E isso é um resumo do que você vai ver nesse vídeo, rapaziada. Teve muita gente escorregando no óleo, essas marcas no chão aqui vão demorar um tempo. Tem muito carro da hora, rapaziada, de verdade. Esse evento foi maravilhoso. Foi, sei lá, na minha concepção foi a saída de evento mais insana que a gente já fez. Teve acho que dois ou três vídeos que a gente conseguiu gravar, vai de tanto conteúdo. Tá muito bom, velho, tá muito bom. Então se inscreve porque todo dia tem vídeo novo no canal, deixa aquele likezinho e curte agora o Nicolinha saindo que é um velho ser bozo. Opa! Vai ser, rapaziada, tá? Animal. Esse vídeo é pura adrenalina, de ponta a ponta. É carro saindo de lado, é borrachão, é zerinho, é carro desfilando, tem de tudo, velho. Que bagulho fino do fino. Parabéns ao 272 Club que organizou o evento. Um lugarzinho de boa pra gente poder gravar. Tamo junto, agora sim, bora pro vídeo. Rapaziada, esqueci de comentar, velho. Compartilha esse vídeo em todos os grupos de Facebook, WhatsApp, vai no seu Instagram, marca a gente também. Vai dar uma força do caramba, porque esse conteúdo você só vê aqui. Bora pro vídeo de verdade. Opa! 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 Já 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 já! ? Vá, já 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 já! Vá. O que é isso? Ó rapaziada, uma pausa rápida Se você quer qualquer tipo de acessório Para o seu carro, vai no site chamado Azacessórios.com.br Os caras são bons, com preço bom E entregam rápido E são parceiros do canal, tem que valorizar Então qualquer coisa já vai direto no site Azacessórios.com.br Ou tem o link na descrição, fechou? A CIDADE NO BRASIL 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 COCO NAPOLITANO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Opa! 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 Esse é exótico, hein? Esse brai é exótico. Raríssimo ver um carro assim mexendo. Opa! 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei vocês, mas o laranjinha, mas o laranjinha foi um dos carros, o mais bonito que eu vi no evento hoje, mano, o bagulho tá lindo, hein? É só o laranjinha, o carteranjo. A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, caralho! Acabou que ele teve um problema ali e o carro não tava conseguindo sair, aí ele tava encalhado, ele precisou acelerar mais pra conseguir sair do que tava encalhado e acabou saindo fumaça de alguma coisa. Os caras revoltados aí, cadê o caralho do carro? Tá fazendo fumaça já e já. Opa! Eu tô meio suado. Tá muito GTA esse daqui. Tá bom, gasta, hein? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!